Como é que é a Maltvinha? Daqui com vocês é Rick Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de Beyond the Souls. Estamos aqui com a nossa Jodie, juntamente com os seus novos amigos, os sem-abrigos. No último episódio acabámos por conseguir algum dinheiro que parece-me que está a ser usado para alimentar este grupo de pessoas que vivem em dificuldades. E nós acabámos de ajudar também o Stan Safarse do Malhata. O que é que me aconteceu, Stan? Andei à luta. Se não fosse a Jodie, ainda estava lá no chão. Deviam ter visto. Eram quatro tipos. E a Jodie deu o cabo de todos. Vamos falar sobre os atacantes. Conheces aqueles tipos? Sim, já os tinha visto antes. Eles vêm aqui à procura de lutas fáceis. Tendo aqueles telemóveis com câmera. Às costas não se exibir. Putz, armados em mãos. Somos filhos da puta. Apanharam-me uma vez. Ainda não recuperei. Há quanto tempo estou aqui? Dei com a ponta há uns seis meses atrás. Conheci o Walter. Quem é meio-parça por cá. A Jodie está cá há cerca de três semanas. A Jodie. E quando é que naises, o bebê? No mês que vem. Há dias que ela não dava tapés. Espero que esteja bem. E se for a um hospital? Não manda a tela que pode lhe bater. Ele não queria um bebê. Provavelmente ia matá-la. Onde é que arranjaste esse nome? Foi o dia em que saí de casa. O primeiro dia da minha vida. Então é tu, Jodie. Não disseste nada sobre ti. Como é que tu vieste parar às ruas? Fiz algumas coisas de que não me orgulho. Até ter percebido que estava a ser usado. Não passas de uma arma. Não passas de uma arma. Não passas de uma arma. Mas eu sou diferente. E isso tem tornado a minha vida no inferno. Tu disseste que és diferente, Jodie? Como assim? Desde o dia que nasci, estou ligada a uma entidade. Acho que não tem mal a dizer-nos a verdade. Ele está a dirá-la. Acho que o Jimmy não é o único problema de droga. Sério? És Walter, é bem-me curtido. O que estás a fazer? Confia em mim. Ah não, não. Podíamos ir e ter com o Walter. Que é o que não acredita em nós, não é? Ah, a voz mudou em tudo. Tenho estado ao teu lado este tempo todo. Oh, meu Deus. Arte-me o coração, ver-te tão perdido. Tão desesperado. É tudo difícil, Lézio. É tudo difícil. Sinto-me vazio sem ti, meu amor. Tão vazio. Tens de parar de viver no passado, Stan. Nada vai alterar o que nós vivemos juntos. Mas agora tens de começar uma vida nova. Voltar a trabalhar. Apaixona-te. Ser feliz de novo. Por mim, Stan. Faz isso por mim. Que saudade. Nem tanta saudade. Que? Deveis ter feito isto um Walter. Que era o que falei ainda. É um milagre. É um verdadeiro milagre. Foi de pena. Não me arrependi de ter feito com o Stan. Não me arrependo. Devido. Ele ter perdido a mulher. Mas acho que. Fiquei mais curioso por fazer com o Walter. Conhecer a vida por trás daquele homem. Entrego ao álcool. E que realmente disse aquilo. Duvidou de nós. Quando nós dissemos que tínhamos uma entidade. Mas não. Mas também não me arrependo de ter feito com o... Com o Stan. Onde está? Uh-oh. O que é? Sério? Nada. Nada de hospitais. Ah! Eles tiram uma bebê. Não. Ninguém me tira a minha bebê. Valeu-me Deus, miúda. Nós não temos nada aqui. Nem sequer temos cobertores. Água quente. Não temos nada. A minha bebê. Não quero que a minha bebê morra. Vá, calma. Vá, espera. Vá, calma. Vou arranjar a maneira. Como? Oh, Jamie. Ah. A fundo da rua há um prédio velho e abandonado. Arranja a maneira de entrar. Volta a mim. Vai. Walter, não saias daqui. Fica ao lado até Tuesday. Jody, anda. Nós vamos arranjar tudo o que é preciso. E tu, miúda. Não tenhas essa bebê antes de nós voltarmos, ok? Estou a tentar. Mas é melhor despacharem-se. Vamos. Bora, 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 bora. Vamos ter que ir onde? O supermercado, provavelmente. O supermercado está aberto? O que é que vamos fazer? O que é que vamos fazer? Tu conheces algum médico? Não. Além disso, não temos dinheiro para pagar o médico. Então o que é que nós vamos fazer? Ouve. Que é que a bebê tenha uma oportunidade, nem que seja mínima neste mundo de merda. Que é que fique quentinha, que tenha fraldas, um biberão e roupa decente, como qualquer outro ser humano. Não vou permitir que nasça no meio do lixo, debaixo de uma ponte. Vamos desarrascar-te como? Consegue explicar à gente, Sten? Como é que tu te vais desarrascar, não? Lá dentro há tudo o que precisamos. Só temos que entrar. Ok, espartam! Tem de haver uma forma. Tem de haver alguma forma. Aiden. Deixa comigo. Hã? Por quê? O que é que vais fazer? Confia em mim. Assim acho que não vai funcionar, nem? Tem de haver um interruptor para agredimento. Porra, como é que fizeste isso? Ah, se calhar ainda não, caraças. Vem lá, opção para não ir já. Vamos levar o que precisamos e bazar daqui. Ah, merda! Ah, merda! Ah, merda! Ah, merda! Como é que isso me escapou? Temos de ser rápidos, a polícia vai aparecer daqui a pouco. Bora! Barraca, zéz. Barraca, zéz. Pô, zéz. A culpa é minha. Diz ela ainda não. Vai lá que ele já se escapou. Ok, vamos embora daqui. Ah, estou aí. Rápido. As águas arrebentaram. Sério? O que é que está a prédio que te disse? Já, já. O altar está com ela. Mãe, não temos de ir de pressa. Bora! Oh, meu Deus. Como é que eu falhei aquilo? Será que eu poderia ter trazido coisas melhores? Não é muito correto o que fizemos, zéz. Mas o jogo não nos deu outra hipótese, está? É por aqui! Ela já cá está. Oh, meu Deus. A sério? Agora vai nascer uma criança no meio dentes malucos? Elas podiam ter vindo logo para aqui. Era do início, não era? E quem é que vai tratar disso? Alguém sabe o que fazer? Saiam! Saiam! Menos a Jody. O que? Eu só quero a Jody. Estás entalada, Jody. Aliás, estás tu e estou eu. Tudo, tudo. Sabes que eu nunca fiz nada parecido com isto antes. E eu também não. Ok. Eu só não queria que eles tivessem aqui os pecados enquanto grito de dor. Ok? Vamos começar por onde? Ok, não te preocupes. Não te preocupes. Nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Isto não deve ser muito difícil. Ah, querido. Vamos começar por onde, Jody? Deixe-me ajudar-te a despirar as calças. Ok. Oh my God, a sério? Vou só limpar este colchão velho. Confortar. Aguenta-te. Ok? Tu consegues. Sério, Zé. Vamos jogar a ralda à luz no jogo, meu. Respiração, tranquilizar, fazer força. Respira. Ok? Respira, Jody. Continua a respirar. Inspira. 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 Ah, eu estou a respirar. Eu estou a respirar. Calma. E agora? Força. Ah, tranquilizar. Estás a ir bem. Está? Tu estás a ir muito bem. Certeza? Oh my God. Fala. Faz força. Força. Faz força. Está quase, Susan. Ok? Estou a ver a cabeça. Estou a ver a cabeça. Faz força. Força. Ah, conseguiste isso, hein? Ok. Tenho de cortar o cordão. Ah, linda. Ok. Ah, eu estou. As coisas não têm sido fáceis, linda Nós vamos conseguir Eu e tu Eu prometo Nada nos vai parar agora Vou chamar os outros Vamos fazer uma festa Olha o maluco do alto Ela é tão pequena É uma menina, chama-se Zoe Zoe Ela é mesmo incrível Ei, cuidado com a língua, Walter Ela percebe tudo o que dizes Ela é mais do que incrível Ela é magnífica Não teria conseguido sem vocês Milagre E a Jodi Não é só me larga, Jodi Não é só me larga Não é só eu Oh, meu Deus! O que é isso? Oh, come on! Cheira que ela estava assinando no episódio passado! O que é ela? Acho que não dá para andar para o lado. Tipo. Estão sendo. Stand! Acorda! Onde estão os outros? Walter está neste piso, Jimmy. Adios daí! A Zoe está lá em cima. Sai já daqui! Eu vou escalar! Não, não, vou sozinha! Como é que tu vais passar por isto? Já te disse para saíres! Oh, meu Deus! Bora? Não, miura. É para aqui, afinal. Vamos lá para ir para o piso de cima. Bora. Este já está, ok. Bora. Oh, meu Deus. E o outro maluco, o Jimmy? Olha como é que ele se chamava. Mas por que é que ficaram todos separados, meu? Consegue explicar a gente? Oh, meu Deus. Jimmy. Ando, Jimmy. O que você está? Eu não consigo. Você está, Jimmy. Solta-me. Se eu não se mexer, temos de obrigá-lo a mexer-se. Bora, 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 bora. Isso. Será? Já está. O que é que se passa? Vai, arranca-se aí. A bebê. Deixa de salvar a bebê. Está bem, meu? Arranca-se aí. Ora, mexe-te. Olha aqui o tudo. Ora, agora vais lá para fora. Oh, meu Deus. A sério? What? Oh, meu Deus. Será? Oh, meu Deus. Vai, quer ir mal, não vai, Zége? Como é que vamos sair daqui? Alguém me explica, não? Não há saída, não há saída. Vai, amor, está toda a ardeza. Ai, já vais fazer um escudo. O que é isso? O que é isso? Estamos presos! Oh meu Deus! Eu não tenho isso abaixo! O que é isso? Vamos! Vamos! O que é isso? Vai lá para baixo depressa! Vai lá não! Vamos os três! Boa! Não há mais ninguém para salvar! Oh! O que estás a brincar? Só pode, não é? Continua! Ok! Sai daqui! E a gente vai para onde? Oh meu Deus! A sério? Pois salvamos a malta toda, agora ficamos aqui presos! Mas só pode dar para se vir lá para cima, não é? Ai! Está tudo a ardezes! Oh meu Deus! Olha! Olha! Ai! 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 Tu brinca! Brinca! Ok! Oh meu Deus! Está tudo a cair! Isso! Bem jogado, Rick! O que é que vais fazer? Tens de saltar, meu! Não! Sim! Tens de saltar! Tens de SL você, está tudo a bordo! Um, as fãs que vai! Tens de atornar! 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 Atornar! Tens de atornar! Tens de atornar! Oh meu deus, estás viva? What the hell? Eu não sei como fizeste aquilo, mas foi incrível. A Zoe, como é que está a Zoe? Bem, ela está bem. Conseguimos salvá-los todos. Ah, estás a brincar? Que é isto? Que foram estes cabrões? Como é que é possível? Eu disse-te que ia voltar, porca. Ei, 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 ei! Deixem-me em paz! Acalmem-se, suas baratas! Já não és grande heroína, ah? E aí, a sério? Não! Não! Eu me acho de tudo, Ed! Já, já vale na boa! Ok, buchos, bora vazar! Cabrões! 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 Não me ajuda! Podíamos ter assumido isso na noite! Não! 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 Isto é? Não faço ideia! Mas vamos ver para o próximo episódio! Amiguinhos! Depois de tudo acontecer conseguimos safar aqueles amigos todos daquela casa em fogo! Tinha que vir os outros cabrões para dar cabo de nós! Bom! Amiguinhos! Espero que vocês estejam a gostar da série! Um grande obrigado a todos pelo magnífico apoio! Nunca se esqueçam! É mesmo muito importante vocês darem aquele like maravilhoso para dar aquele apoio ao Rick! E vemo-nos no canal! Ok? Com vocês é Rick Fazeres! Até à próxima! E fui! Obrigado!